Já não sabe mais o que fazer nessa quarentena por conta dos seus pets? Se você vai fazer exercício na rua, não pode. Se você quer sair pra levar ele pra passear em algum lugar específico, não pode. Não pode ter contato com ninguém, ninguém pode relar a mão no seu cachorro, tá uma coisa de louco. Fala família! Luiz Zucco na área! E pessoal, a situação não tá das melhores. O pessoal tem que ficar em casa, de quarentena, se cuidando, se tratando e tudo mais. E quem sofre com isso são os nossos pets. Porém, eu vim passar pra vocês algumas opções de atividades que vocês podem fazer nas suas casas, que vão gastar energia física e mental e vão deixar nossos pets um pouco melhores. Lógico, é muito mais legal que eles possam voltar à rotina deles o mais rápido possível. Passeios, encontrar pessoas, poder entrar em shopping, supermercados e tudo mais. Poder fazer aquela nossa vidazinha básica, mas dá pra fazer muita coisa legal dentro de casa também. Certo? Então, pega essas dicas e põe em prática aí na sua casa. E uma das atividades mais simples e mais básicas que a gente pode fazer que vai realmente estimular nossos pets é a boa e velha bolinha, né? Ou qualquer brinquedo que você tenha aí na sua casa. É só estimular eles a brincarem cada vez mais. Vai lá pegar. Isso. Ó, né? Ó, vai lá pegar. Aí! Muito bem. De preferência, sempre com mais do que um objeto por vez, pra fazer com que eles brinquem cada vez mais mesmo. Um outro exercício muito simples é a brincadeira de esconde-esconde com objetos, onde você pode colocar comida dentro de algum objeto na sua casa, fazer com que eles pensem até conseguir chegar no objetivo. Então, põe aqui um pouquinho, dobro, põe mais um pouquinho, dobro de novo. E essa brincadeira de esconde-esconde com a comidinha nos objetos pode ser feita pela casa também. Você pode esconder brinquedos, você pode colocar comidas também em pontos específicos da sua casa pra fazer eles procurarem e mentalizarem e pensar cada vez mais até obter o que eles querem. Já essa próxima brincadeira vai precisar um pouco da sua criatividade. Vou precisar que você tenha um bastão, que pode ser um cabo de vassoura, um pedaço de pau que você tinha na sua casa, um pedacinho de cano também, e alguma coisa pra fazer um nível em relação a isso. Pode ser livro, pode ser caixa de sapato, o que você tiver. Aqui eu vou usar os equipamentos que elas treinam mesmo normalmente, mas na sua casa você pode usar a sua criatividade pra fazer dar certo. Pula. Ah, vem. Voltou. Pula. Muito bem. Vamos lá. Vem. Pula. Pula até aqui. Muito bem. Voltou. Vem, né? Pula. Ah, vem. Vai lá. Pula. Pula. Muito bem. E claro, pessoal, não poderia faltar também a ideia de você poder praticar todos os comandos que o seu cachorrinho sabe fazer. O senta, o fico, o da pato, roda pra um lado, roda pro outro, passa entre a perna, faz, sobe nas costas e tudo mais que eles já sabem, certo? Tem uma lista de vários comandos aqui no canal e você pode assistir pra poder praticar com o seu pet. Tudo isso aí vai ser muito bacana mesmo. Boa sorte. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Dá pra colocar muita coisa legal aí pra rodar, mesmo dentro de casa, sem ter preocupação nenhuma e gastando muita energia física e mental dos nossos pets, não dá? Então, aproveita. Já compartilha esse vídeo com seus amigos também. Deixa um like aqui pra mim. Comenta. Se inscreve no canal. Vai lá no Instagram também. Acompanha o nosso trabalho por lá. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Espero que tenha ajudado muito. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti